Música O mar estava meio mexido hoje, mas o percurso estava bem sinalizado. Esse é o primeiro ano que eu estou nadando o circuito de maratonas daqui de Santos. E eu estou muito feliz em ter ganhado. Foi uma prova bem bacana, primeira vez que eu fui campeão no geral. No início estava meio difícil para a correnteza, estava puxando bastante a gente. Mas no fim deu tudo certo e foi muito gostoso. Foi uma ótima prova.